Entra aqui no quarto que eu tô gravando, viu? Só um instante E aí vocês? Então pessoal, hoje é domingo, né? Dia 30 de julho O último domingo do mês de julho E hoje tava marcado pra sair o clipe da música Sua Cara, do Major Lazer Ou Major Lazer Mas eu acho que é Major Lazer, né? Acho que todo mundo conhece essa música já Com a Anitta, com o Pablo Vital, o Deep Uma galera toda boa aí, uma galera massa, né? Só faltou aí pra ficar melhor ali a equipe Mas enfim, fica mais próximo, só um indireto pra vocês E daí eu perguntei lá no meu Twitter, né? Ah, pessoal, olha que vai sair o clipe, que horas? Pessoal, vai sair às 17 horas Aí várias pessoas Na verdade, uma só pessoa pediu Ah, vai fazer o vídeo reagindo, né? Eu falei, por que não? Boa ideia, vou fazer o vídeo reagindo Um vídeo reagindo ao clipe, né? Que é a música que eu já conheço Gosto pra caramba, né? Só tocar com a conversão Vem a sua, cara Já vai se inscrever no canal Porque olha só Parolha da música que tá feita aqui Porque tá só um trechinho pra vocês O teu machi olhou pra mim E fez assim Vem cá, Nemi Não posso cantar mais porque é surpresa Então você se inscreva aqui no canal já Porque vai sair parolha da música, beleza? Então eu já tô aí dando spoiler pra caramba Que eu sou assim Eu não aguento não Eu solto spoiler logo Então, bora começar o vídeo Sem mais de alongas Vamos reagir ao clipe de sua cara Partiu! Vamos rezar, né? Para os direitos autorais Não lascar com a nossa vida, né? Bora lá 3, 2, 1 e... Ação! Tem drone Já começou com drone Eu gosto quando tem drone Isso é Anitta ou parolha? Anitta é peruca preta Cabeça, sei lá Motocross Primeira coisa que a gente percebeu Super editado Muito bem editado E um calor enorme, né? Porque aqui tá frio E eu vendo o clima já tô com calor também Porque eu vi um vídeo que a Anitta postou no Facebook dela De que ela tava gravando muito, né? Passando muito mal na gravação do clipe Porque tava muito quente A imaginação é ela deitada nessa areia aí quente Minha deve tá toda assada Vamos lá, continua Que isso é uma dançarina Dançarina Eu não sou mulher de atura Eu fiquei conversando com esse povo dança, né? Esse povo dança pra caramba Porque eu sou aí de 42 graus, né? Que ela tava dizendo E essa mulher é dançando como se tivesse nada, né? Ó, vou dançar se fosse eu Só dançar só o braço Assim já tá todo suado Logo que sei que ela derreteria ele morto no chão E tá errado, né? Porque toda coisa que você falha é dançar A gente tenta, mas a gente não consegue, né? E eu tô vendo aqui o clipe E enquanto eu tô vendo o clipe Eu tô imaginando como serão as cenas de as minhas paródias, né? Que eu vou gravar aqui na Serra do Jatobá Que é o ponto turístico da minha cidade E daí eu tô pensando Como é que vai ser as cenas Como é que a câmera vem Porque essa vez eu não vou conseguir uma moda dessa Mas enfim, vai continuar Tá muito legal A Anitta ainda não tem mais condição, não Anota aí Uma das mulheres mais bonitas do Brasil é a Anitta Mas até agora que tá na meta da música Uma coisa que eu achei que ia ser E que não foi Que eu tô... Quebrou tudo na minha consciência Eu achei que o clipe ia ser tipo Vários efeitos especiais Por exemplo, o vídeo que ela postou no Facebook dela Era bem editado Tinha umas coisas tipo papel celofone, né? Umas coisas assim, fastando Umas coisas bem legais assim Mas até agora, até agora tá tudo neutro Só o clipe mesmo, a imagem passando Mas aí... Mas tá muito bom Chegou a terra no cabelo Ela nem liga Também é rica de mim Isso é o Diplo, né? Pablo agora É o mesmo lugar que elas gravaram Porque... Pode ver Quando tá Anitta primeiro É uma coisa meio amarelada E agora que tá papo Tá uma coisa meio rosada Enfim, deve ser um efeito especial É, então aí... Só fazendo assim com a mão na perna Pra ficar assada Não sabe por quê Cuidado com essas mãos aí do lado Pode ter cuidado Que eu vou jogar bem na sua, cara Até agora não apareceu a parte da cobra não, né? Porque tem uma parte que eu vi na internet Que era Anitta, tipo, gravando lá E dançando, né? Que nem é egípcio Aí tinha uma cobra que se moveu Aí ela saia com medo Eita, no deserto do Saara Fazendo inveja Porque eles têm dinheiro pra ir lá Em Marrocos gravar E a gente não tem dinheiro pra ir gravar lá, né? Ah, essa cena aí Que é a da foto, né? Que eu achei que... Eu não tinha visto aqui não Tentando lembrar se eu tinha visto já Mas tinha não E aquele é a Lua ou o Sol lá atrás? Acho que é o Lua, sei lá Se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te pegar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de atura Se irmão me encara Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Massa demais Gostei Gostei, 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 gostei Mesmo Então parabéns aí, né? Além da ser muito boa Agitada É um sucesso do momento Já até faixa aqui pro meio Gostei pra caramba Vou deixar aqui o link na descrição Pra quem não viu ainda, beleza? Vamos lá Opiniões sobre o clipe Eu esperei mais assim De edição Tava muito... A imagem muito boa Tudo bem planejado e tal Eu esperava mais edição Ficou uma coisa muito corrida assim E eu esperava que fosse... Tivesse uns efeitos Como eu falei ainda agora Legais Tipo uma coisa assim Se abrindo e fechando Coisa bem... Tipo Hollywood Produção de Hollywood bacana Sabe? Assim com vários cores Várias coisas assim legal O clipe tá massa Tá bom demais Só que eu esperava Algo tipo o que ela postou No Facebook dela Anitta Vou até deixar o link Se você não conferir o vídeo Lá embaixo pra você ver Vai tá aí É vídeo do Facebook da Anitta Você vai ver O que é que eu tava falando Aí eu já criei a expectativa Que fosse assim Mas tá muito legal O clipe Parabéns aí Viu Outro sucesso desses caras Só quando eles gravam Voltando música junto de novo Tá muito bom Parabéns aí galera Então também quero saber de vocês O que vocês já acharam do clipe Vai aí nos comentários E se você gostou Se você não gostou Se esperava mais Deixa aí o seu joinha Se inscreve no canal Me segue nas minhas redes sociais E é isso aí Beijão Até o próximo vídeo Tchau